Fala galera, beleza? Estamos aqui com mais um vídeo no canal e hoje estamos com mais um vídeo de Minecraft a série, gente. Hoje a gente tá aqui jogando Minecraft novamente, né? No último vídeo vocês viram que eu construí essa casa aqui e hoje a gente vai continuar a nossa série normal e vocês podem ver aqui, ó, que o trem aqui tá diferente, vocês estão vendo que tá com neblina, porque o mod atualizou e agora ele adicionou isso. E é isso, gente. Espero que vocês gostem, deixa o meu like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Vamos continuar aqui na nossa saga, vamos explorar mais esse mundo aqui e a gente não pode se perder da nossa casinha, gente. Então vamos lá, vamos dar uma explorada. Claro que eu não vou muito longe da minha casa, né? Porque senão a gente vai se perder. Mesmo eu tendo marcado um spawn na minha casa, mas a gente pode até se perder. Então galera, vamos lá. Vamos lá, porque hoje a gente vai explorar o mundo e vamos tentar ver se o Herobrine aparece pra nós. Porque o Herobrine, eu sei que o Herobrine não está sozinho, ele tem várias, ele tem outras pessoas, assim, nesse mod tem o Herobrine, tem o criador do Minecraft, né? Que é o... olha isso, gente. Esqueci o nome dele, esqueci o nome dele. Olha, já começou os barulhos. É o... ah, eu esqueci lá o nome do criador do Minecraft. E tem a Alex. A Alex estranha, sabe? Oxi. Vocês viram isso? Sendo que eu não peguei nada. E tá beleza, né? Vamos lá. Dá uma explorada. A gente não deu uma explorada pra lá. Pra cá, a gente não deu uma explorada boa, assim. Assim. Nem um pouquinho. Vamos... Voltar lá na nossa casa. Né? Só pra... olha, 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 olha. Mais uma tocha, sabe? De redstone. Olha isso! Ele tá fazendo um caminho de redstone. De tocha de redstone. Olha isso, gente. Meu Deus do céu. Aí, ó. Já me perdi da minha casa. Opa. Gente. Depois a gente voltei aqui. Vamos lá continuar a nossa saga. Peraí, gente. Eu ia voltar pra minha casa, mas eu acho que eu me perdi. Eu acho que eu me perdi da minha casa, gente. Mas beleza, né? Vamos lá. É. Sinceramente, não se não onde tá a minha casa. Mas beleza. Aqui tem um lagozinho, né? Um rio, sei lá o que é isso. Se eu não me engano, minha casa fica pra cá. Ó, começou. Ela fica pra cá. Mas pra esse lado aqui. Vamos lá. Eu vou tentar... Ver se eu pego alguma coisa na minha casa. Aí, gente. Cadê minha casa agora? Eu não tô achando mais minha casa. Essa neblina tá atrapalhando a gente também, né, gente? Aí nós não achamos. A neblina está a atrapalhar nós. Mas essa neblina deixa o jogo mais assustador. O que vocês acharam dessa neblina que eu coloquei? Ficou mais legal? Ou não? Beleza, a gente tá ficando de noite já. A gente tem que achar a nossa casa. Porque tá ficando de noite. Eu não tô achando a minha casa. Beleza, né? Perfeito. A minha casa sumiu. Pelo menos eu não tô vendo ela. É, gente. Eu não estou achando a minha casa. Pra que eu me afasto? Opa. Galera. Galera. Os trens já tá começando a ficar daquele jeito. Olha. O rei O'Brien tá aí, né? Fazendo a festa. Minha casinha. My casa. My casa está pra cá, ó. Deixa eu botar isso na mão. Não tem iluminação. Tá de noite. Gente. Travou um pouco aqui o jogo, hein? Agora, o porquê eu não sei. E agora tá de noite. E o jogo... Tá muito assustador. E eu não estou achando a minha casa. A gente passou aqui. Daqui a gente foi... Esse lugar aqui eu rápido... Eu não vim aqui, não. Aí nós... Pegamos isso aqui. Não sei. A gente pegou XP. Vocês viram que a gente tinha pegado XP, né? É aqui em cima da minha casa? Não, não é aqui em cima, né? Claro que não é. Gente, eu não tô enxergando nada. Isso tá de noite. Eita, isso tá assustador. Gente, isso aqui... Era pra ser um jogo... Né? Normal. De boa. Não, isso se transformou num jogo de terror. Ai, cadê minha casa? Pelo amor de Deus. Nossa Senhora. Cadê minha casa? Cadê minha casa? Cadê minha... Gente, eu me perdi da minha casa. Meu Deus do céu. Cadê minha... Eu vou pra lá. Eu só vou pra lá. Uma hora eu acho minha casa. Se vocês veem o Herobrine em qualquer momento do vídeo e eu não veem, vocês deixem nos comentários. Porque eu mesmo não tô vendo nem o Herobrine. Opa. Iluminação. Iluminação. My house. My house. My house, bro. My house. Oh, meu Deus. Eu achei minha casa. Vou botar mais iluminação em redor da minha casa. Eu vou deixar ela mais iluminada. Pra eu conseguir ver ela. Beleza, gente. Achamos a minha casa, né? Nossa. É, também é de vocês, né? Porque vocês estão vendo a série. Vamos dormir, então, né? Amanhã nós explora mais. Dormindo a noite toda. Dormir é muito bom. Dormir. Dormir. Dormimos. Acordou. Eita, de manhã. E até agora nada do Herobrine. Pelo menos eu não vi ele nenhum. Mas vamos lá. Não mudou nada aqui, né? Mudou alguma coisa, gente? Vocês viram se mudaram alguma coisa aqui? Não, né? Não mudou nada, não. Tá a mesma coisa, né? As tochas. A quantidade de tochas, né? Beleza, né, gente? Logo aqui tem um mar. E ele tem... Hum... Gente. Gente! Vocês viram isso? Oh. Oh, 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 oh. Vocês viram aquelas partículas de água que estavam bem ali? Bro. Ok. Isso tá bem assustador. Minecraft. Por que o meu jogo tá travando? O meu jogo tá travando. Esse bloco de terra não tava ali. Eu vi uma coisa ali. Ai! Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Ai, meu Deus. Ele tava voando. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, que susto que eu tomei, cara. O Herobrine tava ali. O Herobrine tava voando. O Herobrine tava voando, cara. Oh, o Herobrine tava... Cara, o Herobrine tava ali, véi. O cara tá voando. Nossa, meu Deus do céu. Nossa, eu tomei um sustaço, mano. Tem um negócio ali. Esse aqui não. Tá normal? Não, esse aqui. Mano, eu vi o bicho tava transportado. Tá na minha frente. Será que ele não colocou mais uma tocha por aqui, ó? Sabia, só foi eu falar. Eu vou botar ela ao redor da minha casa. Vamos lá na minha casa. E eu vou botar ela... Lá na minha casa. Para de travar, logo. Vou botar aqui. Ó, o objetivo de hoje é tentar completar... É tentar colocar essas tochas ao redor da minha casa inteira. Vamos ver se a gente consegue. Será que não tem mais dentro do meu baú? Que eu botei dentro do meu baú. Essa aqui eu vou deixar aqui dentro. Ah, que baú. Eu não tenho baú, não. As ideias, véi. Eu nem tenho baú. É. Eu vou tentar tentar tudo comigo. Será que eu não tenho mais uma aqui no meu inventário? Não, no meu inventário eu não tenho nada. Vamos tentar procurar mais. Pra lá tinha. Pra cá, né? Mas veio pra cá. Tinha mais tocha aqui. Pensei que era ele. Agora ele apareceu só uma vez, né? Que foi aquela. Que acabou de acontecer. Tinha uma ali. Será que ele não botou mais pra cá? Aqui tava uma, ó. Pra cá. Não vamos se afastar muito da nossa casa. Porque eu não quero me perder. Pra cá não tem nada. Vamos lá pra casa. Beleza. Olha só, velho. Beleza. Esse coelho sempre tá aqui parado. E ele nem mexe. Aqui já acho que já vai dar na floresta. É, vai dar na floresta. Vocês querem entrar na floresta, gente? Mas entra aqui na floresta. E explora a floresta. Que foi um lugar que a gente ainda não veio. A gente não veio aqui. A gente já veio aqui? Eu não sei se a gente já veio. Vamos na floresta. Ai, gente. Eu tô vendo que eu vou me perder. Esse Herobrine tá de sacanagem comigo. Como é que eu vou passar aqui, cara? Pela folha. Claro. Ih, o meu jogo travou. Ou seja, algo aconteceu. Alguma coisa carregou. E essa coisa, eu não sei o que é. E eu... Ai, que susto, velho. Tem dois cavalos pretos aqui, ó. Caraca. Ai. Beleza. Deixa os cavalos lá. Ok. Essa floresta é bem macabra. Ainda mais com esse mod de neblina aqui, né? Do próprio mod do Herobrine. Esse aqui fica bem mais assustador. Beleza. Vamos pra lá, né? Pra cá. Mas pra isso nós vamos ter que atravessar o rio. Eu tô vendo que depois eu vou me... Eu vou me matar pra poder achar a casa de novo. Nossa. Essa floresta é bem assustadora. Tá. Olha só isso. Com essa neblina fica tudo mais assustador. Muito mesmo. E até agora o Herobrine não fez uma aparição, né? Só aquela hora que a gente viu ele transportando. Mas... Ai, que susto. Cara. Nossa, mas esses animais aqui tão me assustando porque... Que isso? Mais vacas. Ô. Isso é barulho da vaca? Isso é barulho da vaca, né gente? Bom. Vamos lá, né? Assim, essa floresta tá bem deserta. Só aquelas vaquinhas ali mesmo, mas sabe? Só aquelas vaquinhas ali. Eu ainda acho que essa floresta tá bem deserta. Assim, eu não acho que... Não tem mais animais pra cá. Tinha que ter mais animais pra cá. Imagina, do nada o Própolis aparece aqui. Nenhum gosto de falar nesse nome dele. Né? Porque vai que ele invente outro plano pra poder... Tentar raquear o meu canal. Ó. Mais uma tocha. A gente conseguiu. Mano. Sinceramente, tá muito assustador andando nessa floresta aqui. Só foi eu pegar essa tocha, cara, que tá... Começou esses barulhos. Beleza. Vou falar de novo, gente. Se vocês veem o... Mano, 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 mano. Olha isso, velho. Caraca, mano. Ele deixou as árvores sem folha, cara. Nossa, velho. Gente, eu vou falar de novo. Se vocês veem o Herobrine em um momento que eu não vejo ele, vocês deixem aí nos comentários, gente. Cara, ele deixou as árvores sem folhas. Uma coisa que ele faz quando... Quando você tava jogando na lenda lá, ele diz lá que ele deixa as árvores sem folhas, cara. Nossa, mano. Que trem assustador bizarro ao mesmo tempo, mano. Vamos ver se a gente acha mais tochas. Mano. Como eu falei, o nosso objetivo é rodear a casa inteira de tochas de redstone. Que o Herobrine coloca pelo meu mapa. E se eu ficar um pouco parado, assim, por um tempo? Será que vai acontecer alguma coisa? Nada, né? Bom, vamos continuar, né? Porque aconteceu nada. As vacas estão aqui ainda. Mais uma vaga. Beleza. Vamos continuar. Tô torcendo pra ele colocar mais uma tocha aí, espalhada por aí. Você ouviu, né? Herobrine. Ok. Nossa senhora. Olha essa placa, cara. Tá. Isso tá ficando bem assustador. Assustador. Tem uma placa aqui com um sorriso maligno, uma cara totalmente fora do normal e uma placa que nem eu, não foi nem eu que coloquei, né? Ok. 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 Bom. É. Pelo menos a gente tá pegando as tochas. Que é o que a gente quer, né? Que é o que a gente quer, né? Pegar. Pelo menos é o que é o objetivo desse vídeo. E olha pra onde ele está me levando. Eu não vou me jogar. Eu não sei que lugar é esse. Eu vou continuar lá na floresta. Estou sentindo. Olha isso, cara. Ele tá colocando essas coisas no mapa. Já foi as árvores. Primeiro foi as árvores sem folha. Agora tá virando isso. Mas tudo bem. Ali temos uma galinha. E... Né? Isso está cada vez mais assustador. O sol já está quase se pondo. Eu vi uma coisa ali. Mas eu acho que não é nada. Eu já deve estar alucinando. Né? Meu jogo... Tá meio... Ok. Eu tô realmente com medo. Estou ficando realmente com medo. Eu não tô brincando. Esse bloco de neve... Esse bloco de terra... De neve. Olha aí. Esse bloco de terra não estava daquele jeito. Eu acho, né? E... A gente está... De volta ao deserto. Pelo que indícios dão. Vamos voltar pra casa, né? Eu acho melhor. Vamos achar nossa casa de novo. Ok. Eu acabei botando sem querer uma tocha... De redstone no chão. E o Herobrine está tentando chamar a minha atenção com esses... Essas coisas que ele está deixando no mapa. Está ficando de noite. Já, já vai ficar de noite, né? E eu vou voltar pra minha casa. Olha isso. Olha isso. Mano. Olha isso, cara. Tem alguma coisa no mar, mas não tem nada aqui. Mano. Isso aqui tá... Olha isso, velho. Cara. Olha isso. Não. Eu vou bater. Tem um peixe. Eu bati em alguma coisa. Vocês ouviram o barulho? Eu bati. Mano. Eu vou sair daqui, velho. Eu vou sair daqui, cara. Eu não tô gostando. Nem um pouco disso. Mano, eu quero voltar pra minha casa, velho. Eu quero voltar pra minha casa, caramba. Mano. 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 Isso aqui tá ficando muito sério. Estou realmente querendo voltar pra casa. Eu não tenho que passar por esse rio aqui, não, né? Ali do outro lado. Ali do outro lado. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Esse aqui tá muito assustador. Talvez ele nem apareça nesse episódio de hoje. Cara, eu me perdi, cara. Eu me perdi. Não é possível que eu me perdi da casa. Ai, que susto, porco. Meu Deus do céu, velho. Mano, eu vou atravessar o rio. Seja lá onde for que eu chegue, eu vou ter que atravessar esse rio. Ai, eu não sei onde eu tô, cara. Ai, eu não sei onde eu tô, cara. Minha casa, minha casa. Meu Deus, minha casa. Eu achei minha casa. Beleza. Beleza. Quase lá. Mano do céu. Já completamos essa roda aqui, assim, de tocha de redstone. Só falta um, dois, três, quatro, quatro, cinco, seis. Faltam seis tochas, é isso mesmo que eu tô vendo? É só eu chegar na minha casa que fica assim. Falta, não, 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 não. Falta uma, duas, três, quatro, cinco. É, faltam seis, faltam seis. Seis tochas de redstone só. É disso que eu preciso. De seis tochas de redstone. Tá ficando de noite. E eu acho que essas tochas de redstone vão ficar pro próximo vídeo. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Deixem muito like. Se inscreve no canal aí. Ativa o sininho. Para mais vídeos aqui de Minecraft. Com o mod do Herobrine aqui no Minecraft. Quero agradecer por vocês. Ter assistido esse vídeo até o final. E no próximo vídeo a gente vai tentar achar as seis tochas de redstone que estão faltando ali. Pra gente completar a volta na casa. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixem muito like, se inscrevam no canal. Ativa o sininho. Para vocês não perderem nenhum vídeo que eu posto aqui. São um vídeo novo todo dia. Que vocês não vão se arrepender. Então esse foi o vídeo, gente. Espero que vocês tenham gostado. E... Vamos dormir. Né? Mano. Eu ia dormir, mas... Pera aí, né? Pera aí. Gente, gente. Eu vou dormir para encerrar o vídeo, mas... Só mais uma exploradinha não faz mal, né? Assim, mais uma exploradinha. Pera aí. Herobrine, eu vou... Eu vou encerrar o vídeo. Você não vai aparecer mesmo. Ok, né? Se ele não quer aparecer... Eu vou dormir e vou encerrar o vídeo. Gente, vamos lá. Eu vou só dormir e vou... Já encerrar o vídeo. Hum... Dormindo. E a gente dormiu. It's time, Iran. Então esse foi o vídeo, gente. Espero que vocês tenham gostado. E tchau! 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 Tchau!